E aí, Plugados! Tudo bem por aí? Espero que sim! Já ouviu falar em gatilhos emocionais? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar! Agora, se já ouviu, compartilha nos comentários o que tem percebido sobre esse assunto. Então, vamos começar, porque já tá me dando gatilho, vamos embora bater um papo sobre esse assunto! Plugados, apesar de estar bem polarizado nas redes sociais, o que seria gatilho emocional? Bom, nada mais, nada menos que situações ou acontecimentos que acionam ou disparam determinados tipos de emoção, memória ou trauma. Tipo uma palavra, um cheiro, uma música, um tom de voz, pode ativar sentimentos muitas vezes represados. Quando essas emoções são ativadas, podem provocar reações físicas, como tremores, lágrimas, sorrisos e até falta de ar. Pode também provocar pensamentos inusitados, como respostas ríspidas, gritos. Se viu em alguma dessas situações, calma, respira e vamos continuar aqui bem juntinho. E se a gente conseguisse entender melhor gatilhos emocionais? E a gente pudesse dominar eles? Vamos tentar junto? As reações que desencadeiam os gatilhos dependem de três componentes básicos. A pré-condição emocional, se a pessoa está cansada, triste, preocupada ou qualquer outro motivo. A base de dados emocionais da pessoa, seu histórico de vida, por exemplo. Ou o evento do gatilho em si. Isso tudo pode ser positivo ou negativo. Então, sabendo disso, se a gente se encontrar em alguma dessas condições, é bom sempre respirar antes de responder. Porque os gatilhos podem acontecer principalmente em ambiente de trabalho. Afinal, quem nunca passou por momentos que despertaram emoções complicadas de lidar? Aquele tom de voz, um trocadilho ou mesmo um olhar que de repente ativam memórias e sentimentos ligados à infância, reprovação dos pais ou bullying na escola. E quando a gente não tem esse tal de autoconhecimento, e se estiver acumulando outras questões, pode ser uma reação explosiva. Vontade de chorar e às vezes de ficar até de pedir demissão. Mas tranquilize-se. Embora não seja possível escapar de todas as situações do gatilho o tempo todo, existem formas de controlar as nossas reações. Por isso, pessoal, se conhecer e entender esses gatilhos é muito importante e auxilia a nos conhecer. Se você ficar íntimo de você mesmo, fica mais fácil entender determinadas situações. Então, vamos tentar ficar íntimo da gente mesmo? Vou dar algumas dicas, hein? Reflita sobre o que aconteceu. Tipo, respondeu de forma grosseira alguém ou deu aquela bronca do nada? Tente se voltar para você mesmo e perceber por que agiu assim. O que te levou a isso? Preze pelo bem-estar como, por exemplo, praticar atividade física, cuidar da alimentação, dormir bem e ter momentos de lazer. Tudo isso ajuda a dar boas condições emocionais para situações imprevistas. Outra dica boa é reconhecer limites e fragilidades. Se estiver estressado por algum motivo ou não tiver dormido bem, por exemplo, evite situações de gatilhos, como uma reunião tensa, filmes tristes ou lugares associados a traumas. E se não for possível evitar, faça uma preparação, como meditação, oração, ou se puder, peça que alguém da sua confiança te acompanhe. E para fechar esse bate-papo, plugados, façam terapia. Essa história de que eu consigo sozinho não é bem verdade. Imagina elaborar sozinho todo o histórico emocional da sua vida. Não é tarefa simples. Uma ajuda profissional é sempre bem-vinda nesse momento. Bom, pessoal, eu espero que esse plugado tenha te dado gatilhos positivos e que você possa superar situações delicadas em sua vida. Muito obrigado por seguir até aqui comigo. E olha, se você pensou nesse assunto ou conhece alguém que precisa assistir a esse plugado, compartilhe com essa pessoa. Afinal, as emoções fazem parte da vida e movem muito dos nossos comportamentos. O objetivo aqui nosso, hoje, não é eliminá-las, mas sim se conhecer melhor. Até o próximo plugado, então. Valeu? E aí